Fala Deves, tudo beleza com vocês? Pessoal, em primeira mão, estou divulgando para vocês aqui no canal o grande curso do nosso parceiro Jacques Solima. Curso muito top pessoal de programação funcional em Delphi. Nesse curso você vai aprender a usar o melhor de orientação a objetos e interfaces de forma funcional, sem precisar liberar objetos da memória, usando o próprio ARC do Delphi para isso. Pessoal, olha a emenda do curso aí. Programação funcional. Então vocês vão aprender a como fazer na prática o processo de construção do software, utilizando a programação funcional. Interface. Como trabalhar na prática com interfaces. Orientação de dependência. Você vai aprender a trabalhar na prática pessoal, com orientação de dependência. Class Function Interfaceada. Você vai aprender também na prática a trabalhar com Class Function Interfaceada. Pessoal, este curso é com ilustrações e exemplos práticos que você já vai poder usar nos seus softwares legados. Então pessoal, veja um exemplo aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto